O geral, desce, desce, ai, ai, o que, o geral, desce, sobe, desce, desce Ela, ela sabe que hoje tem e falou que vai brotar Vem pro baile de favela na intenção de transar Só que o mais impressionante é que ela vem de lá andando Vem bucetiano, vem bucetiano, vem bucetiano Cê tá na piroca do bandido Esse aí é meu mano rugão chefão do Youtube, porra Moleque barulhento, bucetiano do trem bala O que? A piscata do bandido Cê tá Xereca, quando vê o parafal Então roça nos amigos da boca Roça nos amigos da boca Roça nos amigos Cê tá Xereca, quando vê o parafal Então roça nos amigos da boca Roça nos amigos da boca Roça nos amigos Daca, você cara no parafal Hoje eu quero ver você gozar Então tudo acaba sem cara no parafã Hoje eu quero ver você jogar Ela sabe que hoje tem e falou que vai brotar Vem pro baile de favela na intenção de transar Só que o mais impressionante é que ela vem de lá andando Vem pro sete anos, vem pro sete anos Cê tá na piroca do bandido do comando Cê tá na piroca do bandido do comando Vizca xereca quando vê o parafão Então roça nos amigos da boca Roça nos amigos da boca Vem pro sete anos, vem pro sete anos, vem pro sete anos Vem pro sete anos, vem pro sete anos, vem pro sete anos 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 Vem pro sete anos, vem pro sete anos